Se você clicou nesse vídeo, é porque você quer eliminar piolhos e lêndias. Eu vou te dizer 5 passos pra eliminar de vez com esses parasitas, tá? Olha só, dica número 1, lavar a cabeça com vinagre, tá? Outra coisa, viu, aqui são dicas caseiras. Lavar a cabeça com vinagre é importante sim. O primeiro passo é lavar o cabelo com uma mistura de vinagre e água morna, que deve ser aplicada diretamente no couro cabeludo. O vinagre possui propriedades que ajudam a matar e a eliminar piolhos e lêndias. Dica 2, mistura de óleos essenciais. Outro passo é aplicar diretamente no couro cabeludo essa mistura de óleos essenciais e deixar agir, gente, por cerca de 20 minutos usando uma toquinha, tá? Alguns tipos de óleos essenciais que você pode utilizar é o óleo essencial de erva doce. Você pode utilizar também o óleo essencial de melaleluca, tá? Também é muito bom. Melaleuca, ou melhor, né? Falei errado, é melaleuca. Importante utilizar também esse tipo de óleo essencial, tá? Outra dica é utilizar peito fino. Peito fino é importante. Afinal, o peito fino vai conseguir tirar a lêndia ou piolho do seu cabelo, tá? O peito fino é comum pra esse tipo de situação. Então, não deixa de usar também o peito fino, que vai também te ajudar bastante. Outra dica, gente, é lavar as roupas a alta temperatura. O piolho pode ser transmitido através de escova, pentes, chapéu, travesseiro, lençóis. Por isso que é importante você lavar muito bem esses objetos e colocar numa temperatura legal. Às vezes, colocar no sol, um dia que tá muito quente, o sol vai ajudar. Como também usar a lavadora, tá? E o quinto passo é repetir esses passos que eu mencionei durante nove dias, tá bom? Espero muito que essas dicas, elas sejam úteis pra você. Um abraço e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!